E os policiais foram acionados e eles foram desesperadamente, foram correndo, acho que não demorou quase nada para chegar até no shopping. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Constante Revolução. Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias, de domingo a domingo. E não passo por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar. Ah, vocês estão esquecendo de compartilhar, hein, gente? Compartilha, compartilhe bastante. E se você, por um acaso, sentir no seu coração de abençoar o nosso canal com um real, um real só, eu vou deixar o meu Pix, que é o meu e-mail fixado nos nossos comentários, na descrição do vídeo. E caso você se interesse em adquirir as nossas camisetas e ir embora para o céu, eu também vou deixar o link fixado nos nossos comentários e na descrição do vídeo. E aproveitando também, não deixe de se inscrever no nosso outro canal e ir embora para o céu, porque semana que vem nós vamos começar com vídeos lá maravilhosos. E o link do outro canal também estará fixado nos nossos comentários e na descrição do vídeo. Tá bom? Então, ao abrir meu Facebook hoje, a primeira postagem que eu vi foi de uma pessoa com um sorriso largo no rosto e um copo de bebida em sua mão, numa frase que dizia assim, Eu não sei se eu sou meio maluquinho, talvez, tudo que eu vejo, que eu olho ao meu redor, postagens, ouço, me leva a refletir. E essa postagem não poderia ser diferente. Me levou a tempos atrás de quando eu ainda frequentava esses bares, esses lugares. E quantas postagens eu também não fiz dizendo que a vida foi feita para ser vivida, como se não houvesse o amanhã. E quando a gente se depara, hoje está pior, né? Porque hoje as pessoas falam o seguinte, gente, aproveita a vida, você só tem uma. Não deixe de ser feliz, não deixe de fazer aquilo que você tem vontade. Só que as pessoas acham que elas estão esquecendo que não é tudo que nós podemos fazer, né? Não é. Exemplo, para você ter uma casa nova, você tem que largar a casa velha. E muitas vezes a casa nova é pior do que a casa velha. Tudo na nossa vida é preciso abrir mão, se você for parar para pensar. Então essa tal de, ah, viva a vida, faça o que quiser, não. Eu acho que isso é uma frase meio infeliz. Porque tudo na vida tem um preço, né? Tudo que você vai fazer, certamente você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem como você passar a usar preto sem abrir mão do branco, né? Não tem como. A não ser que você misture as coisas, igual a nossa camiseta aqui. Assim é a vida, né? Chora por um amor que se perdeu, passa dias ali, parece que até está em depressão. Mas logo arruma um novo amor ainda posta, né? Meu novo amor. Tudo novo. E o velho vai ficando para trás. Para você ter um amor novo, você precisa abrir mão do amor velho. Não é verdade? E a maioria das vezes também, essas postagens são tudo falsas, né? Porque eu falo por mim. Quantas vezes eu fiz esse tipo de postagens, mas só eu e Deus é que sabe o que se passava dentro do meu coração. Era, eu mostrava para as pessoas, nada a ver. Não era eu que estava ali. Era a felicidade que talvez eu gostaria de ter. Era um amor que talvez eu gostaria de ter. Era uma admiração sobre outra pessoa que talvez eu gostaria de ter. E eu não tinha. E por diversas vezes eu procurei nas drogas, nas bebidas. Como essas pessoas procuram e postam como se não houvesse amanhã e vivendo a vida. Tenho 46, vou fazer 47 anos. E quantas pessoas no decorrer dessa minha vida, conhecidas, desconhecidas ou que cruzou no meu caminho do nada. E que já não estão mais aqui entre nós. Não estão mais aqui entre nós. E que vivia a vida como se não houvesse amanhã. Certa vez eu vi um comentário sobre mim da seguinte forma. Ah, eu acho que eu falei isso aqui nos nossos vídeos. Ah, é claro né? Agora, depois que você aprontou, que você fez tudo o que você queria. Agora você vem dizer que mudou de vida. Sabe por que você mudou de vida? Porque você é um gay velho. E que ninguém mais te quer. Esse comentário que era pra viver como ofensa pra mim. Não leio. Porque eu pensei, pensei e falei assim. Meu Deus. Caso o meu grande problema fosse o homossexualismo. Né? Fosse o pior dos meus problemas. A luta diária, né? De me matar o meu eu. Ai, senti aquele desejo enorme. Aquela coisa. Ai, eu não tô aguentando mais, né? O lado sexual. Que não é o meu caso, viu gente? Não é. Mas caso fosse, como tem muitos gays no nosso Brasil. No nosso mundo que está procurando viver a palavra de Deus. Ainda sente esse desejo enorme. E tá lutando todos os dias pra acabar com ele, né? Que bacana que seria se isso funcionasse. Se alguém falar isso pra você, olha, é, agora ninguém te quer. Por isso que você quer procurar Jesus. Você tem que virar pra pessoa e falar assim. Meu Deus, que sejam abençoadas as suas palavras sobre a minha vida. Que concretize. Que ninguém mais me queira mesmo. Né? Porque será mais fácil ir para o céu. Porque a gente quer que ir pro céu. Né? O que eu quero dizer com tudo isso que eu disse pra você até agora? Agora, existe o céu e existe o inferno. Deus, ele tem um plano na sua vida. Mas o diabo também tem um plano na sua vida. Só que o diabo, ele consegue te dividir com Deus. Deus, ele consegue. Meio a meio. Um pé no mundo, um pé na igreja. Deus, ele já não consegue. Não consegue. Será que você conseguiu chegar aonde eu queria que você chegasse? Céu é abrir mão. Céu não é tudo que você quer que você pode fazer. Você consegue abrir mão do velho emprego para um novo emprego? Do velho amor para um novo amor? De um casamento frustrado para um novo casamento? Da pobreza para a riqueza ou da riqueza para a pobreza? Muitas vezes até obrigatório, né? Que a gente, às vezes, é obrigado a abrir mão de certas coisas porque, infelizmente, nós não podemos ser tudo e nem ter tudo. Eu queria só te fazer uma pergunta. Por que você tem tanta dificuldade em abrir mão de alguma coisa por Deus? Se tudo na vida é preciso abrir mão. Deus não é diferente. Deus não é diferente. Você precisa abrir mão para o céu. Eu sei que você clicou aqui nesse vídeo por causa do que está acontecendo neste mundo. E, claro, com uma grande curiosidade para saber o que de fato está acontecendo nos shoppings aqui do Brasil. Eu quero te mostrar o que tem acontecido no shopping. Dá uma olhada aí. Música É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, o reino, o reino É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, o reino, o reino É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, o reino, o reino É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, o reino É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, o reino Deus é o reino, o reino Eu não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que a minha vida está Deus é o reino, o reino amanhã porque me fiz que eu vou não amar mas eu pensei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus devido estar agora 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 Obrigado. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está, porque vivi, posso ver no amanhã, porque vivi. Que vivo não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está, porque vivi, posso ver no amanhã, porque vivi. Que vivo não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está, porque vivi. Amém. 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 Por incrível que pareça, tem pessoas que ficam com raiva, porque clicaram nesse vídeo para ver uma tragédia, para ver uma desgraça e ficar infeliz por não ter visto uma desgraça claro, esse vídeo não é para qualquer um esse vídeo é para quem está disposto a quebrantar o seu coração ou para alguém que já tenha um coração quebrantado esse vídeo é para mostrar para o mundo que nem só de tragédia o homem precisa ter curiosidade porque tem coisas boas acontecendo ao seu redor e que talvez você nem perceba talvez é pequenininho demais, a tragédia é maior e te gera mais curiosidade e às vezes você vê a tragédia e você fala meu Deus, por que isso? chora, lamenta e quando vê um vídeo desse ao invés de você se sentir aliviado meu Deus, glória a Deus que não é uma tragédia que Deus maravilhoso não prefere se revoltar com esse vídeo ficar chateado comigo, talvez por causa do título será que se o título do meu vídeo fosse olha que lindo que aconteceu no shopping você estaria aqui me escutando vendo esse vídeo? por que será que você resolveu ver esse vídeo? você que já me conhece é porque gosta talvez do que eu falo mas é que você que não me conhece algum sentido tem para você estar aqui não foi à toa a sua curiosidade talvez vai te levar para o céu que é essa a minha intenção vidas para o céu e os policiais foram acionados e eles foram desesperadamente foram correndo acho que não demorou quase nada para chegar até no shopping eu não sei se vocês repararam se deu para vocês verem o policial não é muito nítida a imagem mas isso é provado que os policiais quando chegaram e se depararam com aquele louvor com aquela presença que estava tomando naquele shopping lá nos Estados Unidos ele simplesmente se juntou a eles olha para você ver como que é Deus como que Deus faz as coisas eles foram chamados na verdade para conter aquilo só que aconteceu ao contrário ele se juntou porque a presença do Senhor tapou o eu deles eu fico maravilhado com isso eu fico transbordando quando eu vejo essas vidas com sede de levar esse Deus nos quatro cantos do mundo imagine você estando num shopping do nada acontecer essa manifestação alguém ali está perdido alguém ali está em dúvida alguém ali está sofrendo alguém ali está não tem como não tem como em busca de algo nós sempre vamos estar enquanto vida nós tivermos e muitas vezes alguém está precisando de uma resposta do seu lado e essa resposta ela pode vir com uma atitude com uma frase com uma canção com uma oração com uma leitura da Bíblia Sagrada mas a nossa ignorância nossos preconceitos nossos eus dentro de nós não tem deixado a gente enxergar a pessoa que está do nosso lado muito menos a necessidade que ela tem de algo que nós podemos proporcionar para ela porque nós sabemos que Deus ele é a solução para todos os problemas a doença a dor o fracasso milhões de coisas mas nós não sabemos vamos passar passar esse Deus para as pessoas não estou generalizando porque tem muitas pessoas de Deus como nós vimos aí nesse vídeo né que vem passando esse Deus por onde passa deixa o rastro do Senhor essas pessoas para irem até o shopping creio que foi no final de semana elas teve que abrir mão de alguma coisa para estar dentro desse shopping da família de um almoço alguma coisa ela teve que abrir mão né eu para me atender esse celular aqui eu vou ter que abrir mão de assistir o tal ali ou de ouvir o meu filho aqui ou de falar com vocês aqui se o meu celular tocar e eu falar eu vou falar para vocês espera aí estou abrindo mão aqui do vídeo no momento para me falar do celular para me falar no celular é isso que nós precisamos entender e que talvez nós não estamos conseguindo passar isso para as pessoas porque as pessoas do mundo inteiro elas não enxergam isso elas abrem mão de tudo por tanta coisa abrem mão de famílias por causa de namorado abrem mão de tudo por causa da sua sexualidade briga com a família briga com todo mundo eu sou gay eu vou ser gay até morrer abrem mão de tudo e querem o céu tem sede do céu ama Jesus mas o único que não merece que nós abrimos mão de qualquer coisa é esse Jesus você já percebeu isso? ele não precisa porque ele morreu por nós então ele não precisa que nós ele é tudo para nós tudo para nós mas a gente trata ele como se fosse ninguém porque nós não fazemos nada para eles nós só queremos retirar dele queremos as suas bênçãos queremos as suas aprovações mas e nós? o que nós temos oferecido para ele? o choro na hora da dor? ah, minha ajuda na hora da necessidade? a cura na hora da doença? a solução para todos os nossos problemas porque ele é e ele faz mas será que ele não quer nada da gente? ah, ele quer que nós sejamos felizes isso para ele já basta a felicidade nossa é a felicidade de Deus é isso que você pensa entenda de uma vez por todas não tem como duas coisas ao mesmo tempo o mundo e o céu não tem como dona flor e seus dois maridos só que na terra não existe você ter as duas coisas ao mesmo tempo entenda de uma vez por todas o céu é abrir mão o céu é renúncia sabe? tudo aquilo que você faz aí que você renuncia você abre mão de tanta coisa eu já vi mães que abrem mão dos empregos para cuidar dos seus filhos não, eu parei de trabalhar artistas parei de fazer novela que eu vou viver com meu filho quero amamentar cuidar do meu filho passar um tempo depois eu volto a trabalhar abre mão daquilo que diz que ama mas o nosso Deus ou Deus que o mundo está pregando ele não merece nada de nós não precisamos abrir mão de nada me engula Deus e me aceita do jeito que eu sou me quer no céu Deus me aceita do jeito que eu sou eu e as minhas loucuras aqui refletindo até a bebida para para você pensar quando a gente mistura duas bebidas a gente passa mal a gente tem que abrir mão de uma para poder eu gosto das duas mas se eu beber as duas eu passo muito mal então vou ter que me acostumar um dia eu bebo uma outro dia eu bebo a outra não tem como ter a noite e o dia ao mesmo tempo o dia ele tem que abrir mão para a noite e a noite tem que abrir mão para o dia assim é o ciclo da vida a neve não pode ter esse sol quente ela tem que abrir mão do sol quente o sol quente tem que abrir mão da neve é loucura parece ser mas essa é a vida que esqueceram de te dizer e tudo aquilo que plantarmos certamente colheremos acho que chegou a hora de você plantar para o céu pela sua vida pela vida de seus familiares pela vida de quem você ama chega de abrir mão das coisas em prol de si abre mão das coisas em prol desse Deus que você diz que tanto ama e desse céu que você diz que tanto quer chegar ei bora pro céu bora bora pro céu o 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 Tchau, tchau.